E gente, o município de Itabaiana, conhecido como a capital nacional do caminhão, foi homenageado durante o desfile da escola de samba Rosas de Ouro de São Paulo, na madrugada do último sábado. Uma ala inteira contou a história da cidade serrana. A escola apostou no tema pelas estradas da vida, sonhos e aventuras de um herói brasileiro. Está aí imagens de um registro, né, de uma ala inteira dedicada à cidade de Itabaiana, e de fato é reconhecida nacionalmente, até internacionalmente, como a capital brasileira do caminhão. Que bom, que bom, que bom.